Eu sou o professor Otto Oliveira, sou biólogo de formação, mestrado, doutorado em zoologia e hoje atuo pela Universidade Federal do ABC desde 2011. O que eu vou falar para vocês aqui, mostrar um pouco, é um objeto de pesquisa que eu comecei a trabalhar recentemente. Na verdade, eu trabalho principalmente com zoologia marinha, com animais marinhos, mas há pouco tempo eu recebi um chamado para trabalhar um pouco mais com a área de agroecologia. Na verdade, eu tive alunos que me procuraram com a ideia de trabalhar com fauna de solo, com bichos que vivem no solo. Eu já tinha feito um projeto de extensão aqui na UFABC com minhocas, com minhocário para fazer compostagem dos resíduos do restaurante universitário, isso há muitos anos atrás. E aí agora surgiu essa oportunidade de trabalhar um pouco com bichos do solo, em contexto agroecológico. Então, desde o ano passado, de 2022, o grupo que a gente chama de GEFECA, Grupo de Estudo em Fauna Edáfrica, que é a fauna do solo, em contexto agroecológico, e a gente vem coletando solo em diversas áreas de cultivo, principalmente hortas urbanas aqui na região do ABC, comparando a fauna que a gente encontra em hortas que já estão no contexto mais agroecológico e hortas no contexto convencional, que ainda usa defensivos agrícolas em geral. O meu estudo está vinculado ao que é feito no Núcleo de Estudos em Agroecologia aqui da UFABC. Então, eu sou colaborador desse núcleo. O núcleo, claro, ele trata de questões mais amplas, principalmente de questões sociais, e aqui eu vou para uma aplicação um pouco mais técnica. A ideia é a gente tentar verificar se realmente, no contexto agroecológico, a gente vai ter uma diversidade maior de bichos. É o que a gente espera, já que não está sendo usado nenhum tipo de insumo químico ou pesticidas nessas lavouras. Então, a gente tem feito isso e os resultados têm sido bem interessantes. Vão nessa linha, mostram que a diversidade, a riqueza de espécies tende a ser maior em cultivos onde o solo é cuidado de forma mais natural, onde não se usa produtos químicos em geral. Mas isso vai um pouco além, porque, para além disso, quando você tem uma diversidade grande no solo, você também tem um solo rico, um solo rico em nutrientes, que é mais propício para o crescimento das plantas. E também mais equilibrado, de forma que você não vai ter uma espécie ou outra que vai atuar ali de forma contrária à produção, como uma praga. Você tem um conjunto maior de espécies, você tem que ter um equilíbrio maior naquele sistema ali. Aqui nessa imagem, a gente vê um dos animais que foram encontrados nas amostras de solo, de hortas aqui de Santo André. É um crustáceozinho, como se fosse um camarãozinho, só que ele vive num ambiente terrestre. E essa espécie em particular me chamou muita atenção, porque ele apareceu em grande quantidade numa amostra de solo. É um organismo benéfico, ele não traz problema nenhum para a plantação em si. Ele trabalha bem no processo de bioturbação, ou seja, de transformar a matéria orgânica, resto de folha, transformar tudo isso em nutrientes que vão ser usados depois pelas plantas. E é uma espécie interessante, porque ela é uma espécie australiana. Não é um bicho que existe na nossa fauna nacional. Ele foi introduzido no Brasil quando trouxeram as mudas de eucalipto para cá. Eucalipto é uma árvore australiana, então junto com as mudas vem a terrinha ali, e esse bicho veio e hoje ele está disseminado. Ele é encontrado em hortas, em cultivos paisagísticos, por aí afora. Mas ele é do bem, ele trabalha no sentido de ajudar nesse processo todo de nutrição no solo. Uma coisa muito interessante do estudo é que ele tem uma aplicação muito direta. Então, eu até brinco com os meus alunos que os relatórios que a gente vai produzir, as publicações, a gente não visa tanto o relatório científico em si, mas a gente tem uma demanda social. Então, a gente faz esse estudo nas hortas e a gente vai devolver isso para os agricultores, essas hortas, essa informação. A ideia é a gente formar um catálogo dos bichos que tem em cada horta, mostrar para eles a importância de cada um. Então, essa devolutiva é importante. Esse papel extensionista do projeto também é bem importante. Obrigado. Obrigado.